Alô, galera ligada no Interferência Pop Rock. Tá começando daqui a pouquinho o Grenal Solidário. Eu e minha amiga Fê Balesso tamo aqui pra acompanhar. Na verdade a Fê vai acompanhar, que eu vou jogar. A gente fala uma sequência. A arquibancada já tá lotando, uma galera tá vindo aqui pra curtir, pra assistir de perto, torcer pros seus times do coração e pros seus ídolos, né? Se depender da contagem, o Grêmio já saiu disparando com tudo. Eu tava contando aqui, tem 12 do Grêmio contra 9 do Inter. Muita gente aí pode achar que mulher não entende futebol. Ah, eu entendo sim. Nem que seja um pouquinho, eu entendo. Eu até jogo, eu bato uma bolinha. O Ministério da Pop Rock adverte. Futebol 7 tem esse nome, pois prevê 7 jogadores para cada time. Não nos responsabilizamos pelos comentários futebolísticos da Fê, apesar de ela jogar mesmo futebol. O que foi isso, Adriano Domingues? Tentou um gol contra agora. Música 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 Bom, agora intervalo do jogo, trocou o lado, virou Inter pro outro lado, Grêmio pra cá, achei aqui. Do outro lado, Inter pra cá. Contrário, entendo tudo galera, é bom, mas olha só. Oi, achei um papai com os filhotes aqui pra curtir o Grêmio. Com certeza, vai ajudar as crianças e curtir a galera. Da rádio. Mas eu não tô vendo vocês, a camiseta nem do Grêmio nem do Inter, estão torcendo pra qual? É Grêmio, tranquilo. Porta, deixa daqui. É que essa aqui é a colorada e aquela ali é a colorada. Ah, aí tem de tudo na família. Tu é gremiça ou colorada? Colorado. Isso aí galera, fica aqui com a gente no Interferência Pop Rock, logo depois dos comerciais tem mais jogo, mais surpresas e mais palhaçadas aqui, né? Porque tá um show de bola. Recebendo aqui das gurias doações de brinquedos e alimentos. Ai, será que é outro gol? Vai, tá defesa. É, ainda bem. Bom, mas que eu tava falando doações de brinquedos e alimentos, porque o Grinal Solidário de Natal é isso aí. A gente tá arrecadando aqui quem veio participar, quem veio torcer e brincar com a gente, pra doar depois pra entidades carentes, pro Natal das Crianças Carentes. Pop Rock aí no caminho do bem e a galera dando uma força. É, tem que ajudar, fazer a criança mais feliz. A gente tá arrecadando aqui quem veio torcer e brincar com a gente, pra doar depois pra 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 gente. Que emocionante é uma partida de futebol. Que emocionante é uma partida de futebol. Que emocionante é uma partida de futebol. Música Impressionante, é uma partida de futebol Música Tu defende a bola com o nariz Oi, eu defendo com o nariz, defendo com o traseiro gigante É, de Tamaro de Pandeirão, inclusive Pode admitir a galera da rádio jogando no índio que eu não jogo M nenhuma A gente treinou bastante durante a semana, né? E hoje, graças a Deus, saímos com o resultado positivo Sim, como sempre, jogar bola, ainda mais vestindo a camisa do dia, teria sempre um prazer Vários autógrafos depois do jogo Que momento, né? Só sem lente de contato Não, tô com lente Achamos vários apelidos pra ti na plateia Tiozão Aipim Aipim plantado, acabei de descobrir Pois é, legal essa iniciativa da pop rock, né? De fazer esse grenal solidário, arrecadando brinquedos aí pra instituições de caridade Foi o Bart Lopes, o nosso artilheiro, né? O cara me deu muito, surpreendeu Representou bem a interferência É, brincadeira, tá de parabéns a interferência e o Bart Lopes, hein? E é claro, o Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio